Em Araraquara, a Polícia Ambiental encaminhou duas pessoas para a delegacia pela morte de uma onça parda. As equipes chegaram ao assentamento Bela Vista através de uma denúncia anônima. No local, encontraram marcas de sangue do animal. O homem que matou a onça confessou o crime. Ele e a dona da arma foram encaminhados ao plantão policial. Segundo ele, foi uma solicitante, outra moradora de lá, que pediu para ele abater essa onça porque ela estava com medo que a onça estava perto da casa dela, ela tem criança pequena e ela que forneceu a arma.